Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô ouvindo sempre que me bate saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô evitando os golpes pra beber Me dói falar e beber Porque era como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso te bagulhar Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que te perdi Raquearam-me Raquearam-me A Pela e a Fé Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os golpes pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que te perdi Raquearam-me 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 Raquearam-me